Oi gente, eu sou a Ana Júlia, eu tô aqui no Be Hub da FAP com a coordenadora Alessandra Andrade e a gente vai falar sobre empreendedorismo, né Alê? Algo relacionado a isso aqui, a gente tá já num bate-papo delicioso, né Ana? Quais são as vantagens de empreender? Acho que é você ter a sua vida sob controle, né? Você ser protagonista da sua própria vida. E eu acho que o empreendedorismo vai te trazendo todas essas habilidades. Então quando a gente fala em empreendedorismo, é óbvio que a gente quer montar empresa, queremos, aqui somos um lugar pra isso, mas a gente quer desenvolver pessoas. Pra gente chegar aqui, a gente precisou de certas habilidades, mas que não vão ser essas habilidades que vão ser necessárias daqui a 10 anos. A gente tem uma inteligência artificial vindo por aí, vindo não, já chegou aqui, mas que cada vez vai tomar mais espaço. Aonde que o ser humano se distingue da máquina? Na criatividade, a máquina não cria, a máquina repete padrões. Um grande desafio, né, é você desenvolver essa capacidade de percepção do empreendedor, de detectar essas oportunidades, de quais são os problemas e achar o remédio certo. Como é que o aluno começa a ser incentivado a empreender desde a faculdade? Eu acho que isso vem num trabalho dos professores, né, em sala de aula, e a gente aqui pra dar suporte. Seja um hub, trabalhe o seu networking, se desenvolva, faça coisas novas. E esse é o nosso papel como instituição de educação. E a gente tem alguns alunos que estão fazendo a diferença, tanto aqui dentro da universidade, quanto no mercado de trabalho. Quem são eles? Vários. E um deles é o IGOT. O IGOT surgiu através de uma competição que a gente participou, a convite de um professor de engenharia, através de uma discussão informal em sala de aula. Amigos nossos relataram problemas em relação a transporte, na saída e na entrada de eventos. E a gente notou que existia uma constância nesse tipo de problema. Então a gente decidiu solucionar e dentro da competição surgiu o IGOT. Só que isso a gente não tinha recursos pra testar. E aí o Business Hub ajudou a gente a botar o pé no chão e estruturar esse negócio de uma forma viável que a gente conseguisse trazer pra recursos que a gente tem. E voltando no projeto da Bárbara e do Rafael, 200 reais foram o que eles investiram? Tô chocada, eu quero empreender agora. E eu acho que é isso, é você sentir que você pode fazer. Essa é a chave que precisa virar, é isso que a gente trabalha com esses jovens. Porque a gente não quer que no dia a dia eles pensem assim, como que é ser empreendedor? A gente quer que eles simplesmente sejam. E é por isso que é tão importante a gente ter um espaço físico, onde a gente consiga planejar e executar as nossas metas. Eu acho que essa juventude tem uma ilusão do propósito. Acho que o propósito, eu preciso encontrar o meu propósito. Gente, meu propósito de vida já mudou 500 vezes, né? E ele vai mudando, né? E ele vai mudando, né? Então você tem que pensar qual que é o seu propósito hoje, né? O que é importante pra você hoje? E trabalhar com isso, pra que tenha sentido, pra que faça parte da sua vida. O mundo está imediatista, então a maneira de empreender também é afetada por isso. E as tecnologias, né? Tudo muda o tempo inteiro. E isso é a maravilha. Cada dia aqui é diferente do outro, cada empreendedor é diferente do outro e cada sonho é mais desafiador que o outro. Poder trabalhar com isso e transformar esses jovens é realizar um sonho todo dia. Tá vendo, gente? É possível realizar sonhos. Então vem pro Birhado Fá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.